Questão 26, dá uma olhada no enunciado. Muito bem, o gás ideal é comprimido ao mesmo tempo em que recebe calor de um agente externo. A pergunta é, qual é a variação de sua energia interna? Bom, vamos aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz que o calor que você dá para um sistema vai virar energia interna desse sistema e trabalho realizado. O que acontece é, o trabalho pode ser realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Ou seja, pode ser o sistema que está se expandindo e realizando o trabalho ou pode ser algum agente externo que está comprimindo o sistema e realizando o trabalho sobre ele. Se o sistema está expandindo e realizando o trabalho, esse trabalho é positivo. Agora, se é um agente externo que está comprimindo o sistema, então o trabalho é negativo. No caso aqui, o calor que está sendo dado para o sistema é de 300 joules. Só que, ao mesmo tempo, esse sistema está sendo comprimido. Ele está recebendo um trabalho de 600 joules por um agente externo. Então, é um trabalho negativo. Esse menos 600 jogando para o outro lado, muda de sinal. Portanto, resposta letra A. E aí E aí E aí Obrigado.